E comecei a buscar no Muay Thai, a estudar a didática do Muay Thai. Olhando para treinamento de tailandeses, a primeira coisa que eu coloquei em mente, se é uma arte marcial, ela é didática. Se tem didática, tem padrões. Então eu tenho que saber o padrão. Como que eu fiz isso, sem saber tailandês? Eu comecei a analisar. Análise de movimentos, análise de respiração, rotação, finalização. Então eu pegava, por exemplo, 10 tailandeses treinando. Eu ia analisar um chute. De 10, mais da metade tinha que fazer a mesma coisa. Então se o chute estava saindo igual para 7, então é aquele tipo de chute que eu tinha que aprender. Aí eu comecei a analisar passo a passo, como era a entrada do chute, como era a finalização, como era a volta. Eu fui descobrindo o universo que só tem no Muay Thai. A finalização não é usada a força, é velocidade. A entrada do golpe, ela é leve e disparada, o impacto todo no final. E para isso tem contagem. 1 entrada, 2 giros, 3 impactos, 4 voltas e 5 balanços. Você não pode voltar contraindo a musculatura, senão o movimento fica muito duro, fica muito robotizado. A partir daí eu comecei a tirar tudo que eu tinha de desnecessário, que eu tinha aprendido no Brasil, que inconsequentemente não tem jeito. Se você não tem uma base tailandesa, você vai aprender o que tem no Brasil. No Brasil, infelizmente, ainda tem mistura. E nós trabalhamos para tirar isso. Mas o que eu via que não tinha nexo no meu Muay Thai, eu comecei a tirar e comecei a colocar só nexo. O que tem fundamento? Um golpe ele entra, se eu tiver com cruzado para dentro, não tem nexo de dar uma cotovelada. Eu tenho que estar com a mão para fora. Então é por isso que a mão vai por cima, por isso que tem um swing, por isso que bate diferente das outras artes marciais. Eu partindo do princípio que o Muay Thai é uma arte marcial, então ele vai ter que ter didática, contagem para essa didática, e essa didática tem que servir para todos os lutadores que entrarem na mesma arte. Então eu tive que descobrir como é essa didática do Muay Thai. Então o que eu fiz? Eu comecei a analisar golpe por golpe, entrada de cada golpe, respiração, rotação, movimento, balanço, tudo que englobava o Muay Thai. Separei por partes, por exemplo. Peguei o chute. Tinha 10 tailandeses treinando. Como que eu tiro o senso comum de um movimento correto? Eu pego a maioria deles e vou pegar a minoria, descartar e ficar com aquela técnica que a maioria faz e tem o mesmo resultado. Então eu comecei a observar que tinha a entrada do chute, na entrada do chute, que é o passo à frente, as mãos tinham o próprio movimento também, e que na saída do golpe as mãos também saíam, e na volta as mãos voltavam, mas o movimento não parava. A cadência do movimento não parava, mas o golpe em si se recuperava no balanço. Diferente de outras artes marciais que não tem balanço. O movimento só se recupera contraindo a musculatura. Mas no Muay Thai isso não funciona, porque ele quebra o balanço. O Muay Thai é lutado com música. Então eu peguei a leveza e coloquei dentro dessa contagem. Então, um, cruzou o braço. Dois, abriu o braço chutando. Três, voltou. Quatro, retornou. Cinco, balançou. Então assim, toda essa contagem eu fiz para todos os golpes. Três, voltou.